Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que deve o Banco de Portugal ser independente? Confirmo que o Sr. Primeiro-Ministro me contactou por chamada para o meu telemóvel no dia 12 de Abril à tarde, depois da reunião que eu tinha tido com a Engenheira Isabel dos Santos. Segundo, confirmo que nessa chamada me comunicou que não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal. Carlos Costa é o ex-governador do Banco de Portugal e o protagonista central do livro O Governador, lançado ao final da tarde desta terça-feira em Lisboa, um livro do jornalista do Observador, Luís Rosa. Agora, de viva voz, repete que foi alvo de uma tentativa de pressão por parte do Primeiro-Ministro. No lançamento de O Governador, Carlos Costa acrescenta mais uma hacha a esta fogueira. Acrescento que esta semana, no mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o Sr. Primeiro-Ministro me enviou uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a ina oportunidade do afastamento da Engenheira Isabel dos Santos. Ou seja, é o próprio Primeiro-Ministro a confirmar uma tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal. Na quinta-feira, António Costa anunciava a intenção de processar Carlos Costa. Esta terça-feira, o Primeiro-Ministro reafirmava que vai levar o caso para tribunal. Não vale a pena repetirem dez vezes a mesma pergunta, que eu darei dez vezes a mesma resposta e, portanto, como é próprio do Estado de Direito, quando a honra de uma pessoa é ofendida, a pessoa tem o direito de defender-se. E é no local próprio, que é nos tribunais, é isso que farei. Esta polémica levanta uma série de questões sobre a necessidade de independência do Banco de Portugal em relação ao poder político. O mesmo Banco de Portugal tem hoje como governador o ex-Ministro das Finanças de António Costa. Por que deve o Banco de Portugal ser independente do poder político? Quais são os perigos? Vou conversar com Paulo Soares de Pinho, professor da Nova School of Business and Economics e pertence ao Comitê Executivo da Associação Europeia de Professores Universitários na área da Banca e Finanças. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Paulo Soares de Pinho. Olá, Ricardo. Muito obrigado pelo convite de estar convosco hoje. Nestas coisas não há nada como começar pelo início. Afinal de contas, professor, o que é isto de um Banco Central? O que é um Banco Central? Um Banco Central, modernamente, tem um conjunto de funções, a primaríssima e mais importante das quais é a gestão da política monetária. E a gestão da política monetária tem implicações quer ao nível do crescimento económico, taxas mais baixas tipicamente promovem o crescimento, mas também ao nível da inflação. Taxas mais baixas também podem promover a inflação. E, portanto, o Banco Central tem que gerir aqui um equilíbrio delicado entre manter crescimento económico sem provocar inflação, manter um nível de moeda na economia compatível com a atividade económica do momento. Essa talvez seja a primaríssima função. Depois, também enorme e importante função em muitos países, que é a gestão da estabilidade do sistema financeiro, quer ao nível do sistema financeiro como um todo, aquilo que chamamos de gestão macro-prudencial, quer ao nível das instituições financeiras, uma a uma individualmente. E aí tem poderes de inspeção, poderes de regulação, poderes de punição, poderes de fiscalizar a idoneidade dos setores. Portanto, são poderes muito importantes para garantir, ao fim e ao cabo, a proteção dos depositantes e a confiança do público em geral no sistema financeiro, sem a qual todo o resto da economia colapsa. Olhando aqui para a primeira parte da sua resposta em relação à questão da política monetária, o nosso Banco Central não tem esse poder, não é? Por exemplo, como o Banco de Inglaterra. Isso está no BCE, não é? Exatamente. A partir do momento que aderimos ao euro, o Banco Portugal passou a fazer parte do euro-sistema e a política monetária, como sabemos, é gerida pelo Banco Central Europeu, Partido de Frankfurt. É evidente que o Banco Portugal participa no sistema, mas não é uma entidade que tenha poder de decisão direto sobre taxas de juros e sobre política monetária em geral. Olhando agora para a segunda parte da sua primeira resposta, professor Paulo Soares de Pinho, afinal de contas, o que é que o Banco de Portugal regula? O que é que vigia? Essa atuação do Banco, como regula, faz parte da atuação do Banco como protetor da estabilidade do sistema financeiro. É importante compreender que também aqui a grau de autonomia é muito limitado. A estabilidade do sistema financeiro está ao nível de uma entidade europeia, que é o SRB, depois a outra entidade europeia, que é a European Banking Authority, que também tem imensas responsabilidades. Ao nível da análise e da supervisão dos bancos, propriamente dito, os grandes bancos em Portugal são supervisionados pelo Banco Central Europeu. Portanto, o Banco de Portugal regula a um nível muito micro e, portanto, o Banco de Portugal implementa em Portugal normas que são ditadas a nível europeu e pode impor aos bancos que estão sob a sua supervisão direta regras próprias que são mais exigentes que as que são deteadas pelas autoridades europeias. Mas é um polícia com pouca autoridade, podemos dizer isto ou não? É um polícia, se seguirmos da regulação e passarmos para a supervisão, é um polícia com alguma autoridade. Em primeiro lugar, o trabalho das autoridades europeias de supervisão do sistema financeiro em geral é articulada com o Banco de Portugal. Portanto, usa a informação que é prestada pelo Banco de Portugal e essas autoridades europeias trabalham em conjunto e em colaboração com o Banco de Portugal. Portanto, o Banco de Portugal é parte integrante do trabalho de supervisão ao nível macro, ao nível das instituições financeiras propriamente ditas. As maiores, em termos daquilo que chamamos a micro-supervisão, ou supervisão micro-prudencial, se quiser chamar assim, ela está com o BCE, que faz a supervisão direta, faz as inspeções, faz as análises. Mas o Banco de Portugal também tem um papel, sório, mas também tem um papel, mas a seguir às cinco grandes instituições, todas as outras são supervisionadas diretamente pelo Banco de Portugal, que têm os poderes de inspeção, os poderes de punição, mas têm acima de tudo o dever de proteger os depositantes dessas instituições. Têm poderes importantíssimos, que vão para além da mera inspeção das contas e a verificação da qualidade dos ativos. Nós tivemos agora, ao nível global, um caso que ilustra bem a importância de haver supervisores. E qual é? Qual é a professora? Da FTX, portanto, uma entidade que tinha níveis de alavancagem dos comunais e não tinha, portanto, liquidez para fazer face às necessidades dos clientes e que, basicamente, ninguém sabia, tinha aqueles níveis de alavancagem de liquidez. Estamos a falar de criptomoedas, é isso? Com criptomoedas nós temos uma série de falhas de regulação. O Banco de Portugal tem esse poder de verificar a qualidade da liquidez, a qualidade dos ativos, a qualidade de gestão, porque tem aqui um papel também muito importante de validar a idoneidade dos gestores. O papel do Banco de Portugal tem tido um papel muito ativo nos últimos anos, rejeitando muitas gestores que foram propostas para administrações de bancos, mas também têm que validar um pouco, eu atrevia-me a dizer, a idoneidade dos acionistas. Verificar se os acionistas dos bancos não têm uma interferência na gestão dos bancos que vai contra o interesse da proteção da estabilidade financeira e dos interesses dos depositantes. Professor Paulo Soares de Pinho, também há aqui uma outra vertente nas funções do Banco de Portugal que seria interessante ouvi-lo falar um pouco sobre ela, que é a questão da análise econômica e a divulgação regular de boletins. Esta é uma função que deveria ser atribuída a um Banco Central? Eu julgo que o Banco Central historicamente conquistou essa função. Portanto, o Banco de Portugal é hoje uma instituição de referência para quem, portanto, fazer análise económica em Portugal, não só nas áreas que naturalmente competirem ao Banco de Portugal, como é toda a área da política monetária, toda a área do sistema bancário, onde o Banco de Portugal é o dono, chamemos assim, dos dados primários, não é? Como até ao nível da economia em geral, onde, entre aspas, o dono dos dados primários é o Instituto Nacional de Estatística. Exato. E o Banco de Portugal, graças à grande qualidade, isto é preciso dizer, dos quadros que tem, não só no departamento de estatística, como no departamento de estudos económicos, como noutros departamentos, produziu análises ao longo da história de grande qualidade que lhe garanjearam uma posição única como entidade de referência para quem procura informação sobre a economia portuguesa. Nesse sentido, garantir alguma independência clara, alguma, eu acho que mais do que alguma, garantir uma independência clara em relação ao sistema político, darei ao Banco de Portugal um reforço de imagem e de credibilidade dessas suas análises. Já voltamos à conversa com o professor Paulo Soares de Pinho. Vamos olhar mais em promenor para a questão da independência dos bancos centrais. Se tem vindo a adiar a decisão de se tornar assinante do Observador, pode fazê-lo agora, aproveitando o preço mais baixo de sempre. É a nossa campanha de Black Friday com desconto de 60%. Por apenas 29,90 euros, pode ler sem restrições e durante um ano todos os nossos artigos, investigações e exclusivos. São apenas 2,5 euros por mês ou 8 cêntimos por dia. A campanha é válida até 25 de novembro. Basta ir ao nosso site. Obrigada por apoiar o Jornalismo Independente, que pode ler no jornal e ouvir na Rádio Observador. Estamos de regresso à conversa com o professor Paulo Soares de Pinho. E professor, entrando aqui na questão da independência do Banco Central, vamos olhar para a Turquia e para o exemplo turco. Aí não há grande independência entre poder político e Banco Central. Que consequências é que isso tem? O que nós assistimos à Turquia é um caso quase extremo. De algum modo, nós podemos ver também a importância que teve nos Estados Unidos o facto do Fed se ter mantido independente das interferências do Presidente Donald Trump. No caso da Turquia, o Presidente Erdogan, pelo contrário, quer interferir, substituiu governadores e outros governadores e outra equipa do Banco Central até garantir que era ele próprio que determinava a política monetária da Turquia. E o Sr. Erdogan, numa altura que a inflação da Turquia estava a acelerar, ele decidiu que o que era preciso era baixar taxas de juros, porque ele dizia que na opinião dele, que não é um especialista em política monetária, na opinião dele era preciso, era baixar taxas de juros para acabar com a inflação. Eu julgo que há aqui uma interferência que é até mais de política, uma interferência religiosa dada a versão islâmica ao juro, que está muito por trás também do pensamento do Sr. Erdogan. A grande consequência destas interferências presenciais são neste momento uma inflação totalmente descontrolada na Turquia e uma desvalorização enorme da moeda, o que faz com que o cidadão turco normal neste momento tenha maior dificuldade em importar bens no exterior, ou sequer a fazer férias no exterior, que é onde as famílias e as empresas têm que lidar com as dificuldades de viver numa economia com uma recessão, não, com uma inflação, que já não é sequer uma inflação de dois dígitos, 20 ou 30%. Isso é muito interessante. Uma inflação que está na parte superior dos dois dígitos, a chegar aos 80%. E da sua experiência em Portugal, como é que tem sido esta relação entre o poder político e o Banco de Portugal? Já houve episódios curiosos em que o Banco de Portugal entrou em choque com o poder político, em que o Banco de Portugal não gostou, perdão, em que os governos não gostaram das análises feitas pelo Banco de Portugal, houve situações quase o oposto, em que o Banco de Portugal quase que entrou na arena política vindo a discutir déficits dos anos anteriores, quase entrando na arena do debate político, mas esses são episódios que eu espero que não se faltem a repetir, mas o Banco de Portugal, em geral, até há pouco tempo, era uma entidade em que não se punha em causa essa independência, e eu espero, eu espero que essa independência se possa manter, malgrado o facto de se ter escrito como governador, um membro do atual governo, para todos os efeitos práticos. Exatamente, e isso não levanta aqui muitas dúvidas? A nomeação de um ex-ministro das Finanças? Eu acho que muitas dúvidas sejam levantadas, e eu não conheço pessoalmente o professor Centeno, tenho uma excelente opinião dele como economista, eu espero que ele, e desejo que ele, à frente do Banco de Portugal, seja um economista e não um ex-ministro, é só que eu posso desejar, e espero que assim que as coisas continuem. Professor, mas estamos aqui a viver uma questão muito polémica, com uma alegada pressão, ou tentativa de pressão, do primeiro-ministro sobre o antigo governador do Banco de Portugal, isto levanta uma série de dúvidas, mas entre essas dúvidas está esta, que é como é que os titulares destas instituições em Portugal lidam com a independência uns dos outros, sejam reguladores, seja governo, na sua opinião, como é que os portugueses lidam com isto? Bom, eu sei como é que os portugueses lidam, acho que a maior parte dos portugueses não entende muito bem estas questões, isto já são questões muito técnicas, eu diria que no caso particular que está a levantar, ilustra bem a necessidade de um Banco Central independente, mesmo com as funções reduzidas que elas têm, porque se nós portugueses confiamos no Banco Central para proteger os nossos depósitos, o Banco Central deve ter o poder para intervir nos bancos com os poderes que a lei lhes dá de forma livre, independente e baseada nas suas análises e nas conclusões dos seus técnicos e dos seus estudos de forma a eliminar todo e qualquer risco não aceitável no sistema bancário e eliminar gestores que não sejam indicados tendo em conta o seu historial e tendo em conta aquilo que eles chamam de idoneidade e mesmo recomendando a bancos que se afastem de determinadas situações, incluindo as estruturas acionistas, que possam pôr em causa a sobrevivência e a solvência de uma instituição financeira. Como é evidente, nós sabemos, o poder político gosta de intervir nestas coisas. É natural, não é só em pessoal que isto acontece, vimos, como disse há pouco, o Sr. Trump a querer intervir nas decisões de pedra. Era isso que lhe queria perguntar, se é só uma questão portuguesa. A Inglaterra, o Partido Conservador, de vez em quando, parecem umas pessoas a dizer que temos que acabar com a independência do Banco de Inglaterra, porque evidente para os políticos, a independência do Banco Central é uma redução do seu poder de interferência. Mas nós, nós depositantes, nós cidadãos, essa independência defendemos. Defendemos e nós vimos, infelizmente, que se alguma coisa faltou no Banco de Portugal no passado, foi ter intervido a tempo e horas em instituições financeiras, onde, infelizmente para todos nós, os respectivos gestores tinham demasiada cobertura política, chamemos-lhe assim, e que se não houvesse essa cobertura política e se o Banco Central tivesse actuado com mais firmeza antempadamente, talvez os contribuintes portugueses tivessem poupado uns bilhões largos a salvar instituições cuja morte poderia ter sido evitada. E isso é uma prova, ou é uma razão mais do que suficiente, para querermos ter um Banco de Portugal claramente independente? Absolutamente. Quanto mais independente for o Banco Central, quanto mais certo estiver o Governador e a sua equipa de que pode intervir em situações problemáticas no setor financeiro, sem com isso vir a ser represálias ao nível político, melhor defendidos estamos todos nós, contribuintes e depositantes. Obrigado, professor Paulo Soares de Pinho. Nada, é sempre um prazer. Paulo Soares de Pinho é professor na nova School of Business and Economics e pertence ao Comitê Executivo da Associação Europeia de Professores Universitários na área da Banca e Finanças. Esta foi a história do dia. pode seguir-nos tanto no site do Observador como nas aplicações que habitualmente usa para ouvir podcast. E assim, não perde um episódio. Pode também sugerir a um amigo ou familiar a história do dia. Temos um tema diferente todos os dias, de segunda a sexta. Obrigado por nos ouvir. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.